Alô, bom dia, bom dia, bom dia. Vou até botar minha cara aqui, gente. Bom dia a todos, se é que tem alguém aí. Bom dia, Cleusa. Estamos aí, estamos juntos. Bom dia, Isa. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Estela, que pelo menos passaram por aí, né? Espero que as pessoas voltem, porque são 11 horas da manhã e nós vamos começar a nossa aula assim que tiver quórum, assim que a audiência chegar. Importante, né? Que as pessoas apareçam, dê um bom dia aí. Vou botar a carinha das pessoas aqui pra ver se elas aparecem. Ah, já tem gente, já. Dá bom dia aí, gente. Fala aí se tá... se a minha voz tá chegando nos lares de vocês, nas casas. O som da minha voz. Alô, som. A aula de hoje é muito importante. Very important. Hehehehe. Mamô nananás, mamô nananás, assassina nananás. E aí, galera? Tô vendo aqui que a galera tá chegando. Comente aí, dê um bom dia, um joinha. Um boa tarde, um boa noite. Alô, som. Alô, som. Tá tudo bem? Tá tudo bom? Som tá ok, bom dia. Tudo bom? Vamos lá, então. Deus tá no comando. Essa é uma revolução ateia, não pode falar de Deus. Qual é, rapaziada? Chegou o Zankap na parada. Vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, gente. A aula de hoje é sobre as revoluções russas, né? É um processo histórico. Revolução tá ok. Então, é muito importante essa aula. Vamos começar das interpretações, né? Pra não deixar dúvidas aqui em relação a esse ponto. Por quê? A revolução russa, ou as revoluções russas, como a gente vai tratar aqui, meus queridos, é um período, assim, um momento da história da humanidade definidor, né? Que mudou os rumos do... Bom dia, Caio. Valeu. É um momento definidor aí da... Dos rumos da humanidade no século XX, correto? Então, como é um momento definidor dos rumos da humanidade no século XX, ele foi e ainda é objeto de muitas controvérsias, de muitas questões, de muitas disputas, de muitas batalhas historiográficas e também de disputas políticas que extrapolam a dimensão da história e, por vezes, até tentam distorcer a história, a esquerda e a direita, pra favorecer as ideias políticas, seja de quem for, certo? Então, de início, tem que deixar claro que esse é um tema que gera debate, gera polêmica e tal. E aí é aí que a gente entra com a visão do historiador, certo? Que deveria ser, pelo menos, um olhar, assim, mais... Tentativa de um olhar mais sóbrio, certo? Um olhar de cima. E existem, por exemplo, interpretações muito à direita que são baseadas no chamado livro negro do comunismo e das suas diversas vertentes que fazem uma interpretação muito distorcida da Revolução Russa e também há, por exemplo, a Revolução Russa, como a gente sabe, vou contar pra vocês, ela vai desembocar no surgimento de um país gigantesco que é a União Soviética. A União Soviética existiu durante 71 anos, se eu não me engano, 73, de 22 que ela se forma, né? Até 1991. Então, o que acontece? Os historiadores soviéticos, eles também produzem um tipo de historiografia sobre a Revolução Russa que é muito direcionado, certo? Então, se a gente fosse pegar pra analisar a Revolução Russa, a partir dos escritos dos historiadores soviéticos, a gente teria uma visão muito distorcida. Se a gente for pegar a análise da Revolução Russa a partir dos teóricos da extrema-direita, do período da Guerra Fria, da galera do Partido Republicano dos Estados Unidos, do livro negro do comunismo, enfim, do Olavo de Carvalho, essa galera, então a gente vai ter uma visão muito distorcida à direita. Significa que dá pra ter uma visão neutra sobre qualquer assunto? Não, já conversamos bastante sobre isso, né? Todo mundo tem a sua formação política, a sua cultura política, a sua maneira de enxergar o mundo, certo? Agora, é evidente que eu também tenho, né? Fui formado numa universidade, aprendi com professores, estudei e li determinados livros e outros não, enfim. Claro que eu também tenho a minha visão sobre. Mas aí a gente entra no ponto principal, que é o Enem. Essa é a questão. Eu poderia falar que, ah, porque na União Soviética, na verdade, está tudo errado desde o início, a Revolução foi um mar de opressão e um gulag gigantesco, mas não é assim, que o Enem vai cobrar. Do mesmo modo que eu poderia dizer, não, a Revolução Russa é a abertura para o paraíso, e ali está nascendo o futuro, o novo mundo. Mas também não é assim, que aparece no Enem. Então, a gente tenta fazer assim, né? Vamos lá, vamos avaliar bonitinho, né? Vamos observar como historiadores. É assim que funciona. Todo mundo aqui, né? Historiador em formação, né? Vamos lá, então. Bom, antes de mais nada, né? Se você está chegando pela primeira vez nesse canal aí, duvido muito, né? Mas, enfim, dá um joinha, compartilha, se inscreve, essas coisas aí, né? Vamos ver se a gente retoma a audiência de outrora. Falar só sobre temas polêmicos para ver se... Fazer um clickbait. Falar sobre o... Qual é o tema polêmico do momento? Eu estava... Falar sobre o Domenech Torren, né? Que ele tem que ser demitido do Flamengo, que ele é óbvio ao catalão, né? Bom, enfim. Então, vamos lá, né? Depois a gente fala sobre as polêmicas. Então, vamos lá. Já colocando aqui na tela o cara que a gente vai matar hoje, né? Essa aqui é a dinastia dos Romanov. Vou até dar uma decidinha. Essa aqui, até o final da nossa aula, a gente vai matar ele, matar a família dele toda. Isso aí é o Nicolau II, né? Da dinastia dos Romanov. Isso é uma família real. Como vocês podem ver, bem carinha de família real, né? Podia tirar o Nicolau II aí e botar o Dom Pedro II, que, né? Tudo parecido, tudo igual, né? Tudo... Eleições nos Estados Unidos seriam uma boa polêmica também. Podemos tratar. Então, esse aí é o... Vou até botar teu comentário aqui. Eleições nos EUA. Ficou bonito, né? A imagem do Xar com esse comentário, né? Bom, o negócio é o seguinte. É isso aí que a gente vai matar. Isso aí é o tizarismo. Volta aqui pra minha cara. Eu mesmo sou o diretor, né? Eu que tô operando aqui. Aliás, se você quiser trabalhar de graça pra história do povo, que não temos recurso, precisar de alguém pra operar essa máquina aqui, né? Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas tudo bem, vamos lá. O negócio é o seguinte, meus queridos. A Rússia. A Rússia é imperial. A Rússia é tzarista. Ou tzarista, né? O TZ, como se pronuncia, é a moda como eles falam, né? Como os russos falam. Mas se escreve CZ. Se escreve tzar, se fala tzar. Aí, né? Ao longo da aula, eu vou variando. Na hora eu falo tzar, na hora eu falo tzar. Mas essa é... A pronúncia correta é tzar. Que bonito. Parece até que eu sei alguma coisa de russo. Não sei não, mas eu tenho uma amiga. Karina sabe tudo. Não tá assistindo a essa aula, mas ela sabe tudo de russo. Ela me ensina algumas palavras de vez em quando. Aliás, a nossa aula hoje ela tá toda decorada, né? De propósito. Aqui, ó. Coisas em russo. Que a Karina, essa minha amiga, ela estudou lá na Rússia. Então, ela trouxe um monte de coisa aqui pra mim. Tá tudo escrito em russo. Não dá pra entender nada, né? São cartões. Aqui tem a cara do Putin. Ó, o Putin montado no urso. Tem também... Ó, isso aqui. Ó, só coisa bonita. Bom, enfim. O negócio é o seguinte. A Rússia, meus queridos, ela era um império russo. Ou seja, era uma monarquia absolutista. A diferença é que, em vez de chamar de rei, chamava de zah. Mas vocês podem ver, pelo focinho aí, pela imagem, né? Toda aquela aura de nobreza, o cara, o patriarca da família, que é o papaizão do império, que é o Nicolau II, em volta da família. Bem aquela simbologia real. Eles são de uma dinastia, que são os Romanov, tem um brasão, tem o sangue azul. Então, aqui, toda aquela indumentária, todo aquele estereótipo que a gente conhece das monarquias absolutistas. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente tá falando de uma revolução que vai acontecer no século XX. Eu tenho alguma coisa errada? Essa é a questão de início pra gente começar a nossa conversa, né? Como é que pode, na virada do século XIX e do século XX, um país estar tão atrasado? E aí, a palavra atrasado tem que ser usada com muito cuidado, né? Normalmente, ela é usada de forma preconceituosa, pra se referir a sociedades indígenas, né? Populações originais. Fala assim, ah, eles são atrasados, a gente é civilização. Não, isso tá errado, porque a gente tem uma outra concepção de vida diferente da nossa. O que é civilização, o que é avanço e tal. No caso dos Romanov e do Império Russo, por que a gente usa esse termo atrasado? Porque, do ponto de vista político, do que estava acontecendo na própria Europa e dos outros países que são aliados da Rússia, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o regime político já tinha mudado. E na Rússia, não. Essa é a questão. Então, a Inglaterra mantém uma monarquia. Só que, desde a Revolução Gloriosa, assim chamada Revolução Gloriosa, eles tinham uma carta magna, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então, assim, já tinham feito um arranjo político de monarquia constitucional, de força política para os eleitos, para os representantes da população, Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes, que funcionam até hoje em dia. Então, aquela ideia da monarquia toda poderosa já tinha caído por terra. A França fez a Revolução Francesa, instituiu a República, depois a República cai, uma série de problemas, mas, enfim, tinha acabado com o ancien regime, com o absolutismo. Outros países da Europa também. A Rússia, não. Essa é a questão. Então, do ponto de vista político, político institucional, da organização política, era um império, era um império russo, governado pela dinastia dos Romanov, e a gente vai focar na carinha do Nicolau II, porque é ele que vai estar sendo o governante no desenrolar dos fatos do processo revolucionário da Rússia. Então, o primeiro ponto é esse, digamos, atraso político. O segundo é que, até 1861, portanto, mais ou menos na metade do século XIX, ainda existia o regime de servidão na Rússia. Ou seja, um modelo econômico, um modelo de organização fundiária da terra, que relembrava o período do feudalismo ainda. Então, quer dizer, era uma organização política parada no tempo. Essa é a grande questão. E a população vivia em péssimas condições. 85% da população vivia no campo. A esmagadora maioria era de analfabetos. O Império Russo ia além das fronteiras da Rússia, ele pegava a Ucrânia, a Bielorrússia e tal. Ele tinha um domínio ali pela Europa. E ele governava com um monte de ferro. Essa é a grande questão. Os quizáres que se sucederam sempre utilizaram esse poder político muito forte. Perseguição política a todo e qualquer tipo de dissidente. uso da polícia política, uma atuação do Estado muito forte na direção da economia e no controle político. E esse é um ponto também muito fundamental. Por quê? O que a gente vai tratar aqui é da Revolução Russa, mas isso faz parte, no período da longa duração, de uma grande cultura política que faz parte da sociedade russa. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu sempre chamo a atenção. Meus amigos, digamos, mais liberais, eles não conseguem entender esse argumento. Por quê? Porque a gente tem aqui o paradigma ocidental. Isso aqui é fundamental. Então, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma influência francesa muito grande, uma influência dos Estados Unidos muito grande, então a gente trata a democracia como um valor universal. Claro, a democracia é uma coisa maravilhosa. Nós amamos a democracia. Mas nem todos os povos, nem todas as sociedades tratam a democracia como um valor universal. Esse é o ponto fundamental. Nem todo mundo trata a democracia como um valor universal. Por exemplo, China e Rússia não têm, na sua história política, nenhum aumento de governo democrático aos moldes da democracia burguesa dos Estados Unidos, por exemplo. Essa é a questão. Então, quando a gente tenta tratar, trazer e organizar a vida dos chineses ou dos russos a partir da concepção de democracia liberal burguesa dos Estados Unidos, é claro que vão haver distorções, é claro que vão haver problemas, é claro que você vai enxergar, olhando com os olhos da democracia ocidental, dos americanos, você vai olhar para a China e para a Rússia, só vai ver despotismo, autocracia, opressão do povo. Mas o ponto importante é analisar como eles se formaram e por que eles optaram por isso, por algumas formas de organização política que são diferentes da democracia e como é que esse arranjo foi feito. Então, por exemplo, a Rússia vai passar de um longo período de dinastia dos Romanov e de governo absolutista. Ele vai ser substituído pelo quê? Por uma revolução que vai instituir um modelo alternativo de sociedade. Então, ele vai muito além de um projeto político específico, ah, monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo, entendeu? É uma mudança da estrutura social, da organização da sociedade, que é tão, digamos, revolucionária, tão diferente, que vai organizar o mundo socialista, certo? Uma mudança de paradigma, de organização social, de como as pessoas enxergam o mundo. Isso vai vigorar ao longo do século XX, de 1917 até 1991. É uma mudança de sistema de vida. É completamente diferente. Aonde a mercadoria, a forma mercadoria, não é o principal motor das relações sociais. Essa é a grande questão. Quando esse modelo se exaure, quando esse modelo se encerra, vai haver um processo de mudança, de abertura política, mas mesmo assim não vai chegar na Rússia, digamos assim, a democracia aos moldes dos Estados Unidos. E aí, ao longo desse processo, o Putin enxerga o poder, em 1999, e está até hoje. Mas aí você vai enxergar, olhar para a formação da Rússia e querer enxergar republicanos e democratas, querer enxergar presidencialismo, querer enxergar uma aparente mudança de poder político entre democratas e republicanos, você não vai ver, evidentemente. Porque é uma outra forma de sociedade, é uma outra forma de enxergar o mundo, é uma outra formação histórica. E esse ponto é fundamental. Ah, mas eu acho isso muito ruim, eu acho isso muito bom. Aí é da sua cabeça, aí é contigo. Mas o ponto fundamental é entender que é diferente. Se é bom ou se é ruim, aí tudo bem, é um julgamento subjetivo, certo? E aí, como é que se saiu de um processo político de absolutismo, de autocracia explícita, de opressão da população russa, de opressão dos camponeses, para uma revolução socialista que vai mudar da água para o vinho e o regime político? É porque é um processo muito específico, com várias nuances que a gente tem que entender. Certo? Então, vamos lá. Isso aí é a carinha dos Romanov. Isso aí são os Romanov. Aí vamos lá, o tizarismo, né? Então, primeiro ponto, a capital era São Petersburgo. Desde 1713, os Romanov transferiram a capital para São Petersburgo. Moscou só volta a ser a capital da Rússia quando os bolcheviques chegam no poder. Então, isso é fundamental porque as duas principais cidades da Rússia e que vão concentrar a esmagadora maioria dos acontecimentos das revoluções russas são Moscou e São Petersburgo. Ambas estão no lado europeu da Rússia porque a Rússia é um país gigantesco porque uma parte está na Europa e outra parte está na Ásia e são as cidades onde há maior urbanização, maior industrialização, já vou falar porquê, e ali que vão estar concentrados o poder político. No caso, Moscou, o tal Kremlin, não é a capital, vai passar a ser quando ocorrer a Revolução Russa e São Petersburgo era a capital desde 1713 e lá está o Palácio de Inverno que vai ser o local de acontecimentos importantes, sobretudo no ensaio geral de 1905. Correto, meus queridos? Dinastia dos Romanov desde o início do século XX. O nosso Nicolau II. Aí, fala aí. Que isso? Está até com slide. Está voando a aula. Gostei desse comentário. Muito bom. A audiência até aumentou porque eu botei esses slides. Agora sim, posso falar com orgulho. Já passamos a TV Globinho na audiência. 13 milhões de espectadores. Agora sim, a história do povo voltou às antigas, gente. Muito obrigado. Vamos lá. Então, o negócio é o seguinte é porque o tema é polêmico. O tema é polêmico. Meus amigos liberais falaram que assisti também para falar que eu estou falando sua merda, né? Mas aí está errado. Bom, o Império é multifacetado que vai da Ásia Central, Cálcaso, Sibéria. Sibéria, para quem já jogou o OR, é onde está o Vladivostok. A Rússia é tão grande que no OR eles botam dois países dentro de um só. Eles botam Moscou e Vladivostok. Então, Vladivostok não está a Sibéria, mais ou menos, por ali, né? Então, o país mais populoso da Europa, 85% da população vivia no campo. E aí, temos as classes sociais e tal. Vamos lá. O negócio é o seguinte, meus queridos, voltando aqui para a minha cara. A Rússia era um país atrasado, um país pobre, um país fodido. Porém, todavia, entretanto, ao longo do século XIX, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado de Segunda Revolução Industrial. E aí, a Inglaterra, lembra que a gente já falou isso nas aulas sobre imperialismo, a Inglaterra, que era toda poderosa, que dominava a economia do mundo, e que dominava o mundo, consequentemente, ela vai ter que abrir espaço para uma competição. Então, vão se industrializar e entrar nessa corrida a Alemanha, que vai se unificar, nós já falamos dela, os Estados Unidos, o Japão, com a Revolução Meiji, e a Rússia vai querer entrar também. A França se industrializa, já vinha se industrializando, mas aumenta ao longo do século XIX e tal. A Rússia também vai querer se industrializar. É aí que vem a contradição, a primeira contradição que vai ser fundamental para a gente entender a nossa aula de hoje. Então, a Rússia é um território gigantesco, um território muito... O que é que eu chamo? Botinélico. Muito boa essa coisa. Gostei dessa zoeira, gente. Muito bom. Peguei as dicas da Marina. Vou ver, estou dando aquela copiada. Só está faltando overlay que ela fazia, que eu nem sei o que é isso. Bom, o negócio é o seguinte, meus queridos. A Rússia, ela estava numa uma contradição que vai aumentar ao longo desse processo de industrialização. Ela entra no corrido da industrialização? Entra. Só que é um vasto território com uma grande parte da população vivendo no campo, analfabeta, e aí, especificamente em Moscou e São Petersburgo, é onde essa industrialização vai se dar com mais força. É um tipo de desenvolvimentismo, a gente pode usar essa palavra, feito pelos Romanov, pela dinastia dos Romanov. É um tipo de desenvolvimentismo apoiado no capital estrangeiro. Então, sejam os ingleses, sejam os franceses, aquela mesma ideia do Lênin que vale para o imperialismo também vale em parte para a Rússia. Lembra que eu disse para vocês que a tese do Lênin dizia mais ou menos assim? Claro, é muito maior do que isso, mas uma parte dizia. Lá na Inglaterra e na França, nos países europeus centrais, como já está havendo lutas do planetariado industrial há muito tempo, eles conseguiram alguns direitos. Então, está mais difícil super explorar os trabalhadores na Inglaterra e na França. O que eles fizeram? Vão explorar os trabalhadores ao redor do mundo com o imperialismo. Mas com a entrada do Império Russo no desenvolvimento industrial, os ingleses e franceses falaram assim, ali é um bom lugar também para explorar a galera. Então, eles vão entrar com o capital, com o dinheiro, com a grana, vão colocar indústrias na Rússia e vão super explorar a mão de obra, porque ali na Rússia não havia esse contexto assim, tão grande, tão longo, de lutas por reivindicações, por salário, porque a polícia política do Czar metia o cacete em quem reivindicasse alguma coisa. Então, esse tipo de industrialização na qual o Império Russo vai entrar, ele tem duas cabeças. Ele é organizado pelo Estado, mas o capital não vem do Estado. O dinheiro, a grana, o tutu, vem de fora. E por que vem da Inglaterra e da França? Porque justamente a Inglaterra e a França que estão fechando com a Rússia e que vão entrar do lado da Rússia na Primeira Guerra Mundial, como a gente já viu na aula anterior, certo? E aí vão lá, vão se criar indústrias, vai crescer a economia industrial da Rússia, só que isso vai aumentar a contradição, justamente porque havia um país gigantesco, praticamente agrário, rural, e aí, principalmente nessas duas cidades, Moscou e São Petersburgo, se começam a desenvolver, principalmente a partir de 1890, uma industrialização com capital estrangeiro e, obviamente, essa industrialização com capital estrangeiro vai levar o aumento do planetariado na Rússia, então a população que era majoritariamente rural vai começar a mudar, vai começar a ter uma população urbana cada vez maior e isso vai gerar, obviamente, mudanças na sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. A Rússia começa a se industrializar, mas mantém o seu caráter agrário, mantém a sua estrutura política, mantém a dinastia do Romanov no poder. Então, esse é um ponto que está ali a partir da contradição que vai haver o processo de ebulição, certo? Bom, e aí, existiam grupos políticos? Existiam grupos políticos que lutavam na clandestinidade, claro, estavam se organizando, mas não podiam atuar legalmente porque o tsar não deixava, certo? E aí, tem vários grupos políticos que surgem. O principal deles que a gente vai tratar aqui é esse que é o Partido Operário Social-Democrata russo de orientação marxista e influenciado pelo Partido Social-Democrata alemão, certo? Partido Operário Social-Democrata russo, a sigla gigantesca. Mas, a gente vai tratar principalmente da ruptura que vai ser feita entre bolcheviques e bencheviques. Esse é o ponto fundamental para entender a Revolução Russa. dentro de um congresso, determinado congresso do Partido Social-Democrata russo, tinha uma divergência, a principal liderança da divergência, digamos, à esquerda era o Lenin, dentro do Partido Operário Social-Democrata russo, e a divergência à direita era o Martov. E aí, a partir dessa divergência é que vão nascer esses dois grupos antagônicos que depois vão se separar. Eles eram grupos dentro do mesmo partido. Depois eles vão se separar e cada um vai se transformar num partido, que são os bolcheviques e os mencheviques. Então, a liderança do Lenin era uma liderança muito forte. O Lenin, vou até botar a cara dele aqui. Deixa eu só descer um pouquinho que eu botei a cara dele aqui. Peraí, que está aqui. Tudo a gente faz aqui. Esse aqui que é o Lenin. Vou botar aqui o focinho dele para vocês verem. Esse aqui que é o Lenin. Já aí nessa fase sem cabelo, mas em algum momento da vida dele deve ter tido cabelo. Bom, o negócio é o seguinte. O Lenin, ele tinha uma concepção muito própria, digamos assim, de formação de organização partidária para conseguir alcançar os objetivos dele. Todo mundo ali era marxista e tal, mas a forma da tática política, da estratégia para atingir o poder, nas formulações do Lenin são muito originais. Tanto é que hoje em dia, principalmente as agremiações políticas do campo da esquerda que se dizem marxistas, em sua maioria elas se dizem marxistas leninistas. Ou seja, significa que o Lenin teve uma contribuição para a história, para o legado das organizações de esquerda para a tática de chegar ao poder muito importante, tanto que se diz hoje em dia em marxismo leninista. Então, onde está a inovação do Lenin? O bonde dos canelos por enquanto ainda não. Vamos lá. Então, é isso. O Lenin, vou até tirar teu comentário aqui, senão vão achar que a minha aula tem viés ideológico e ela não tem, todo mundo sabe. O que acontece? O Lenin tinha uma concepção de partido. O que dizia essa concepção? A gente tem que ter uma vanguarda, porque essa vanguarda política é que vai chegar lá e vai fazer a revolução. com revolucionários profissionais, o partido organizado, profissional, uma organização quase militar, muito precisa, para a gente conseguir alcançar o poder. Certo? Tudo assim, muito rígido, digamos assim. Até essa, as críticas feitas ao leninismo ao longo da história. Certo? Então, tinha essa concepção assim. Tem que ter os revolucionários profissionais, a vanguarda e a partir dessa organização a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos e vamos fazer a revolução. Certo? Agora, essa não era a opinião de todo mundo dentro do partido, né? Não era a opinião de todo mundo dentro do partido. Sempre tem divergência, todo partido tem divergência. Até o PDT tem divergência. O PDT tem divergência, o PT tem divergência, né? Os únicos partidos que não tem divergência são os partidos fisiológicos, os partidos que não tem ideologia, né? Todo mundo concorda, é assim, é chegar no poder e sugar o poder, que é o PMDB, que é o democrata, essa galera aí não tem divergência. Os partidos que tem uma linha ideológica, que tem disputa, tem divergência. Então, dentro do partido operário, social, democrata, russo, que é marxista, tem essa divergência. O Martov não pensava assim, ele pensava assim, ele pensava diferente. Ele achava, não, a gente tem que conseguir o maior número de filiados possíveis, não precisa ter essa organização rígida, vamos tentar abrir o partido para ter o maior número de filiados e tal. Então, tinha uma divergência ideológica, político-ideológica, que nos congressos do partido se mostrava explícita e, através de gestões políticas em determinado congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, o Lênin conseguiu a maioria. Foi uma maioria efêmera, mas o Lênin conseguiu e os partidários dele conseguiram o principal da política, uma coisa fundamental, que é você colocar uma pecha, ou seja, colocar um apelidozinho pejorativo no adversário e esse apelido colar, pô, isso é sensacional. Por exemplo, o Brizola chamava o Moreira Franco de Gatão Loura. Até hoje, todo mundo se refere ao Moreira Franco como Gatão Loura. Entendeu? o Brizola chamava o Loura de sapo barbudo, se bem que hoje em dia você é adotado pela direita, mas enfim, quando você consegue colocar um apelido em cola, porra, sensacional. No caso aí, dentro do partido, o Lênin se declarou como maioria e os adversários são a minoria. A maioria, Bolchevique, a minoria, Menshevique, tá feita a divergência, é isso. Pra gente passar no Enem, só precisa saber disso, gente, tá tudo certo. E é claro que existiam outros agrupamentos políticos também. Tinham os socialistas revolucionários, que tinham a base camponesa forte, é dali que vai sair o Alexander Kerens, que ele era um socialista revolucionário, que vai ter uma participação importante, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Os socialistas revolucionários eram múltiplos, então tinha a galera que era mais assim, digamos, apta a fazer conciliação com a burguesia, que queria se associar aos cadetes, tinham outros que eram tão marxistas que eles eram ortodoxos, dogmáticos, e eles queriam, digamos, ficar presos a uma concepção etapista de revolução, a gente vai falar disso já já. E tinham os cadetes que eu não coloquei aí, mas deveria ter colocado, porque eles só vão se formar a partir de 1905, após o Domingo Sangrento, mas a gente já vai falar dele porque são os partidos políticos. Os cadetes são os liberais, a burguesia, é o Partido da Burguesia, que eles só vão se formar quando a possibilidade de ter partidos institucional for legalizada, que é após o episódio do Domingo Sangrento. Mas só para vocês terem uma noção das linhas políticas que estavam em disputa. Vamos lá, uma pergunta aqui muito boa da Isa. O que seriam revolucionários profissionais? Qual é a ideia do Lene? A ideia do Lene é a galera que estivesse pronta para fazer a revolução, ou seja, que tivesse uma leitura boa do marxismo, que fosse totalmente dedicado a fazer a revolução. Eu sou um quadro do partido, um membro do partido, e o meu objetivo, o que eu tenho que fazer na minha vida é a revolução. Então, eu vou trabalhar para isso. Eu não sou um simples filiado a um partido. É uma concepção completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu vou lá e me filiei ao PT, me filiei ao PT. Eu sou filiado do partido, posso participar das atividades do partido ou não, enfim, o nível de participação política, de adesão partidária, quando você é um simples filiado, ele varia. Essa era a concepção dos mexemiques. O importante é a gente ter um monte de filiado, a gente ter enraizamento social, bases populares entre os camponeses, entre os operários, está tudo certo. A concepção do Lene, não. A gente tem que ter a galera que está preparada para fazer a revolução, para dar o pulo do gato. E não é qualquer um, é um simples filiado. Ele tem que ter a teoria na cabeça, tem que ler o marxismo, tem que estar preparado para pegar em armas se for possível, se for preciso, que no caso vai ser preciso, sobreviver à tortura, enfim, tem que estar preparado, revolucionário e profissional. Essa é a concepção. Certo? Então, é diferente dos mencheviques. Certo? Além disso, essa concepção de partido centralizado, de centralismo democrático, que isso também vai ser uma crítica, porque esse modelo de partido centralizado, de partido rígido, ele vai ser adotado não só na União Soviética, depois do sucesso da Revolução Russa, mas ele também vai ser adotado na esmagadora maioria dos processos revolucionários ao longo do século XX. Então, isso vai ser uma crítica muito grande do partido centralizado, das vanguardas, exatamente por isso que você está falando. Porque afunila bastante, porque em determinados momentos, principalmente ao longo da gestão da sociedade, depois que a Revolução é feita, depois que você tem que gerir aquela sociedade, agora vamos constituir o socialismo, o que aconteceu em diversos processos, não em todos, mas em diversos processos do socialismo real, é que essa galera que toma o poder e que faz parte da burocracia rígida, do primeiro escalão do poder, vai ter o poder de decisão que não vem de baixo para cima. Essa é a grande crítica à falta de democracia que ocorreu em alguns, na maioria, dos processos revolucionários, das revoluções socialistas ao longo do século XX. Então, essa cúpula, essa burocracia toma as decisões políticas e as decisões políticas não vêm na base, não vêm de baixo. Não é o povo tomando as decisões políticas o que seria uma democracia socialista ou uma ditadura do proletariado, dependendo do termo. Na verdade, o burocrata tomando as decisões do governo, o que é contra o poder político dos sovietes, que a gente vai falar já já. uma coisa é a descentralização do poder, cada soviete dando as suas reivindicações, propondo as suas reivindicações, questionando, querendo participar do poder. Isso é uma democracia forte, descentralizada, o poder político estando nas massas nos operários. Agora, quando há um grupo político específico que é a vanguarda e que vai tomar o poder e a partir do poder tomar as decisões sozinha sem ouvir o povo, aí perde o caráter de poder popular, de democracia do processo. Então, esse risco estava dado desde o início e, infelizmente, na maioria dos processos sociais, seja a Revolução Russa, seja a Revolução Chinesa, seja os outros países socialistas como Hungria, Polônia, Albânia, vai haver cada vez menos participação popular e cada vez mais o controle da burocracia do partido. Esse é um problema fundamental. Mas, por exemplo, no caso de Cuba, não. No caso de Cuba, há uma participação das bases muito forte, que é uma diferença do socialismo ou da forma como foi feita a Revolução em Cuba para o modelo soviético estrito-senso, digamos assim. certo? Então, essas são as diferenças dos bolcheviques para os mexeliques. E aí, vamos lá começar a história. Domingo Sangrento. A foto não ficou muito boa, porque eu tive que dar uma esticada, mas imaginem que isso aqui é o episódio do Domingo Sangrento. Qualquer coisa tem imagens na internet melhores, mas o negócio é o seguinte, meus queridos. O primeiro ponto fundamental é a entrada da Rússia numa guerra. O Império Russo resolveu entrar na guerra, que é a chamada Guerra Russo-Japonesa, que é uma guerra de caráter imperialista, muito nítido, de disputa por territórios, região da Manchura, região da Coreia. Como os japoneses tinham passado pelo processo da Revolução Negí, estavam muito fortes, eles vão tensionar o Império Russo, vão querer disputar aquela região ali do extremo oriente da Ásia. Japão, Manchúria, Coreia. Deveria ter colocado uma pinha, né, gente? Foi um erro. Deixa eu ver se eu acho uma pinha rápido. Guerra da Manchúria. Saiam daí, hein, audiência? Vamos lá. O negócio é o seguinte, os... Opa, acho que eu achei, hein, gente? Acho que eu achei. Aqui, pronto. Uma imagem bonita. Agora eu tenho que ver como é que eu coloco essa imagem aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Guia do Chrome, guia do Chrome, guia do Chrome. Pou. Ó, consegui! Ahá! É mesmo assim, a imagem tá pequena, mas... Bom, a imagem tá pequena, mas dá pra ver ali no extremo oriente, pertinho de onde é o Japão, né? Partinho de onde é o Japão. Ali tem o território da Manchúria, tem a Coreia. Era essa a disputa imperialista na qual vão se envolver o Império Russo e o Japão, certo? Essa questão é fundamental porque quando os russos entram nessa guerra, eles imaginavam que iam vencer porque eles subestimavam a capacidade bélica do Japão. Então, o Império Russo achava que ia esmagar os japoneses. Só que o crescimento industrial do Japão é muito forte e o crescimento industrial está diretamente ligado ao aumento da capacidade bélica. Então, o que acontece é que como os japoneses tinham conseguido aumentar o seu poderio bélico, eles vão ser um adversário poderosíssimo para os russos. E aí, os russos vão entrar na guerra russa-japonês e vão perder isso em 1904 e 1905, certo? E aí, o Império, que já era muito desigual, muito cheio de contradições, quando eles perdem a guerra russa-japonesa, aí aumenta, aumentam as contradições, os soldados estão indo para o fronte de batalha, estão morrendo, não há aquele fervor patriótico que a gente vai enxergar na Primeira Guerra Mundial, porque não era uma guerra de defesa de território, era uma guerra de luta por anexação imperialista, não era a Rússia, estava ameaçada, então não tem aquele fervor patriótico. A guerra vai desestabilizar os preços relativos, vai gerar fome, vai gerar morte, então as pessoas não aguentavam mais aquela situação. O Czar Nicolau II, eu botei aqui, isso aqui também é importante, ele vai ficar humilhado porque perde a guerra, e aí acontece, em 1905, o ensaio geral, o Domingo Sangrento. Pós-Domingo Sangrento, acontece o ensaio geral. O que é o episódio do Domingo Sangrento? Eu coloquei aqui sublinhado. 200 mil operários sofrendo com baixos salários, fome e frio, fazem uma greve em São Petersburgo. Além disso, partem para o Palácio de Inverno protestando pacificamente. A polícia abre fogo contra os manifestantes. 92 mortos e milhares de feridos. Então a galera estava protestando pacificamente. Então a gente quer paz, porque a gente não aguenta mais essa guerra, quer que a guerra se encerre. Isso é em janeiro de 1905. Ao longo de 1905, a guerra vai acabar. O Tzar vai sair da guerra humilhado. As pessoas não aguentavam a guerra e não aguentavam principalmente passar fome. Esse que é o ponto fundamental. E aí fazem esse protesto no Palácio de Inverno em São Petersburgo, ali que era o centro do poder. Só que o Tzar não tinha nenhuma familiaridade com diálogo em relação a protesto, greve de operário, nada disso. Ele não quer saber de dialogar. Não é um governo nem um pouco afeito ao diálogo. Ele só entende o tiro, porrada e bomba. Então o que ele faz é descer o cacete na rapaziada. Certo? E aí, descer o cacete, no caso, é tiro mesmo. É tiro. Então, a guarda do Tzar sai na rua, a galera protestando pacificamente, e ele mete bala em todo mundo. É a guarda. E aí são 92 mortos, milhares de feridos. Só que o que o Império Russo esperava é que isso fosse uma punição que fizesse com as pessoas ficarem com medo e acabasse com os protestos. Só que, na verdade, acontece o contrário. Há uma ebulição social. E aí sim, o ensaio geral, 1905. Por que eu estou tratando 1905 como um ensaio geral? Não é porque a gente vai querer colocar aqui como se a história tivesse uma teleologia e tudo fosse organizado para dar na União Soviética. Não é assim. Poderia ter acontecido qualquer outra coisa. Aconteceu isso especificamente. Mas eu chamo de ensaio geral porque esse é o termo que o Lenin usa quando ocorre a conjuntura da Revolução de Fevereiro, em 1917, porque ela é muito parecida. Então, essa é a questão fundamental. Por isso que 1905 é o ensaio geral. Por quê? As contradições estão ali acontecendo, mas no final o Czar vai conseguir resistir. Não vai haver revolução. Então, as pessoas pediam paz e as pessoas estavam morrendo de fome. O Czar vai estar num momento de estabilidade política muito grande porque após o Domingo Sangrento as greves vão aumentar ao longo da Rússia, as pessoas vão se mobilizar cada vez mais e aí, nesse contexto, é que surge o primeiro Soviet, ou Soviet. E esse é o ponto fundamental. Por mais que essa Revolução de 1905 não tenha sido bem sucedida, vamos explicar, mas ela tem esses momentos que vão ser a base do que vai acontecer em 1917. Então, o primeiro Soviet é criado, que é uma organização política descentralizada. Então, no Soviet tem um caráter de democracia muito forte, tem um caráter de descentralização do poder político muito forte. Esse é o ponto fundamental. Então, o que é o Soviet? É como se fosse o Conselho, a tradução é Conselho. Então, ali se organizavam os operários, se elegiam os delegados dentro do Soviet, e eles vão portar as reivindicações dos operários, o que eles querem, como eles querem participar da luta política, o que eles reivindicam, jornada de trabalho de oito horas, diminuição da jornada de trabalho, direitos sociais, férias, enfim, tudo isso que não tinha numa Rússia que era dominada pelo imperador, que tinha entrado na industrialização com uma superexploração do trabalho, que era dominada pelo capital estrangeiro. Então, é o primeiro momento de organização política dos trabalhadores e uma organização muito potente, porque tinha esse caráter de a gente vai se organizar e a gente vai pleitear a participação do poder político. Aqui está a nossa organização. Fizemos o soviete de Petrogrado ou São Petersburgo. E aí vem a questão. Mas isso foi aprovado pelo imperador? Evidentemente que não. Aí o imperador vai descer o cacete no soviete. Então, durante todo o período em que ainda houver tizarismo na Rússia, o soviete está ferrado. Ele não tem a possibilidade de se organizar e de se manifestar livremente. Não, ele vai ser perseguido. O tizarra vai descer o cacete, vai matar as lideranças, ou vai prender ou vai perseguir. Certo? Os sovietes só vão ter a efetiva participação política quando acontecer a Revolução de Fevereiro. Por isso que em 1905 é só o ensaio geral. Ali ele está colocado, ali ele é criado. Mas logo ele vai ser sufocado. Certo? Essa é a questão. Então, as bases estão sendo lançadas para o que vai acontecer em 1917. Mas ali, naquele momento, ele vai ser duramente reprimido. Certo? Só que o processo de 1905 envolve a criação dos soviets, ele envolve o protesto dos soldados que não queriam lutar na Guerra Russo-Japonesa, ele envolve os marinheiros, a revolta do encuraçado para o Tenkin, que virou até filme, isso é importante dizer, porque tem gente que gosta de assistir esses filmes. É um filme antigo, mas é um filme muito famoso, todo mundo fala sobre esse filme. Por quê? O Encuraçado para o Tenkin foi uma revolta dos marinheiros por melhores condições de trabalho, por melhores condições de alimentação, para acabar com aquela lógica imperial de quem vai ter as maiores patentes é quem tem, quem faz parte de determinada família, quem tem sangue azul e tal. Por que esse momento é importante? Porque ao longo do ano de 1905, parecia que ia acontecer de fato uma revolução, que o Czar, apesar de aumentar a repressão, apesar de tentar reprimir as greves, as revoltas, os soviets, ele ia perder. Essa era a impressão que se dava ao longo de 1905. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque o Czar se compromete a mudar a sua política. Então, como ele estava pressionado por diversas políticas diferentes, então ele fala, bom, então eu aceito uma monarquia constitucional. Esse é o ponto de 1905. É uma mudança, pelo menos simbólica, pelo menos aparente. Então ele fala assim, não, tá bom, então vou aceitar algumas reivindicações para eu não perder a minha cabeça, para eu não morrer. Então, vamos lá. O que acontece? É instituída a Duma, a Duma é o parlamento, até hoje existe a Duma lá, o Putin tem que dialogar com a Duma, Duma é o parlamento. Nesse parlamento ia ser instituído e os representantes que seriam eleitos, eles seriam eleitos pelo voto popular, aí já é uma mudança, partidos políticos iam poder se institucionalizar, aí que surgem os cadetes, porque os cadetes eram os liberais, eram os burgueses, que queriam, eles eram contra o Tzar, eles não queriam a monarquia absolutista, inclusive essa é uma luta do liberalismo político desde sempre, o Adam Smith era contra o absolutismo lá atrás. Então, mas o que eles queriam? Para eles, a monarquia constitucional já estava ótima, até vai fazer uma república, pode ser, mas eles vão se contentar com isso, entendeu? Então, eles são, a burguesia são os liberais, os socialistas revolucionários não, eles estavam mais à esquerda, eles queriam, eles queriam mudanças mais profundas, principalmente, algum tipo de reforma agrária, porque a distribuição de terra no campo era muito desigual, certo? Mas eles vão participar do processo político, os mencheviques e os bolcheviques também, eles ainda não tinham rachado, ainda estavam dentro do Partido Operado Social Democrata Russo, então eles vão participar do processo político, mas sempre com a galera mais radicalizada, falando que isso aí não era o suficiente, que tinha que ter a revolução mesmo, né? Esse é o processo. E aí, o que vai acontecer? O que acontece? Ao longo, quando o Tzara obedece às reivindicações, o movimento revolucionário ele vai arrefecendo, ele vai perdendo força. Meio que assim, ah, nossos objetivos foram parcialmente encontrados, parcialmente conseguidos, né? Digamos assim, então o movimento vai perdendo força. Trocando em miúdos, para a gente fazer uma comparação um pouco perigosa, mais didática, o movimento de 2013, por exemplo, que vocês, imagino que vocês não tenham vivido, mas que tinha uma pauta específica, que era os 20 centavos. Quando aquela pauta foi atendida, o movimento se dispersou em diversas pautas. E depois, ao longo do tempo, ele foi perdendo força. Entendeu? No caso de 1905, o Tzar, ele abriu mão do poder dele, certo? Ele abriu mão do poder absolutista, imperial. Ele teve que dialogar, instituiu uma duma e tal, sob a absoluta pressão. E aí, o movimento revolucionário que estava em ebulição muito forte, ele foi arrefecendo, certo? E aí, o que o Tzar vai fazer? Nesse período, entre 1905 e 1914, ele vai recuperando os seus poderes absolutistas. Então, ele institui uma duma. E aí, tem eleições. Só que nessas eleições, são eleitos muitos deputados de esquerda, seja socialistas revolucionários, seja do Partido Social-Democrata russo. O que ele faz? Destitui a duma. Convoca uma nova duma. Continua se elegendo muitas pessoas de esquerda. Destitui a duma. Aí, ele muda completamente as regras eleitorais até que a duma seja composta por esmagadora maioria de conservadores. Aí, ele mantém a duma. Mas, mesmo assim, ao longo desse período, ele vai sempre entrar em confronto com a duma. Porque ele queria, era que a duma só chancelasse o que dizia o Tzar, o que dizia o Nicolau II, certo? Era isso que estava na cabeça dele. Então, essa tensão vai ficar muito grande. Só que, o que acontece? Ao longo desse período, de 1905 a 1914, a Rússia volta a prosperar. Acabou a guerra russa-japonesa, tudo bem, ele perdeu, foi um milhão, volta a crescer. Há uma expansão industrial cada vez maior. Há um crescimento econômico. Só que as contradições estão aumentando. As contradições estão aumentando cada vez mais. E aí, o que ele faz? Ele consegue exercer a sua força, porque havia um crescimento econômico, mas as contradições estavam ali. As contradições desapareceram, certo? Então, ele volta a perseguir as lideranças políticas, o Lênin vai ser exilado. E aí, parecia que ele estava conseguindo retomar o controle da situação, mas as contradições estavam ali. E aí, eis que chega, em 1914, o erro. O erro que também pode ser questionado, tá? Hoje em dia, os historiadores questionam assim, ah, porque a gente poderia dizer assim, ah, o Kzá foi um idiota, tentou na guerra, na Primeira Guerra Mundial, sabendo que tinha um exército fraco, sabendo que ia perder, que ia sofrer diversas derrotas. Então, ele foi um burro, foi um idiota, mas não necessariamente. Por quê? Primeiro, ele tinha alguns acordos, principalmente com a Inglaterra e com a França, que a gente falou na aula passada, que a gente já mencionou aqui, que vai formar a Tríplice Intente. Então, ele tinha, a França e a Inglaterra tinham um negócio na Rússia, ele tinha que cumprir esses acordos, certo? E a Primeira Guerra Mundial, como a gente já falou na aula passada, ela vai se dar num contexto, assim, de uma euforia patriótica muito grande, de uma certeza de vitória muito grande. Então, o Kzá, primeiro que ele não admitir que as forças dele eram fracas, e segundo que ele estava do lado da Inglaterra e da França, achavam que ia derrotar o inimigo, assim. É aquela história que eu já falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial começa no meio do ano de 1914, no verão, e todo mundo dizia, não, no Natal a gente está em casa. Quando chegar o Natal, no inverno, porque lá o Natal é no inverno, que está no inferno, chegou o Natal, está todo mundo em casa, tranquilo, o inimigo perdeu. Então, eles vão para a guerra? Não, vamos ganhar, está tudo certo. aí aquelas contradições que já estavam armadas, um proletariado já revoltado, um proletariado que, porra, tinha feito o Soviet, que já tinha tentado o processo de luta, de reivindicação, os camponeses que não tinham terra para plantar, que dependiam de relações com os senhores feudais, com os kulaks. Então, tinha uma série de contradições ali armadas. mais o desistido humano. E aí, o que acontece? Entra na guerra. Quando ele entra na guerra, aí é só porrada. Tanto na Primeira, quanto na Segunda Guerra Mundial, a Rússia é o país que mais vai ter mortes. Então, essas guerras da Europa, elas são devastadoras para a Rússia. Então, a Primeira Guerra Mundial, ele já sofre uma série de derrotas. e o ponto principal, quando inicia a guerra, todo mundo achava que ela ia ser curta, mas a guerra, na verdade, ela é longa, ela é gigantesca. E aí, acontece o que a gente falou na aula passada, a guerra total. Então, a guerra, ela provoca uma série de mudanças na estrutura social da Rússia, no interior da Rússia. Então, começa a morrer muita gente, os operários vão ter que ir para o campo de batalha, os camponeses vão para o campo de batalha, vão morrer aos montes no campo de batalha, as pessoas começam a passar fome porque não tem produção de alimentos, há uma distorção nos preços relativos de novo, os alimentos começam a ficar muito caros, a pessoa começa a passar fome, a Rússia vai perdendo cada vez mais as batalhas no fronte de guerra. Então, as contradições vão atingindo um ponto muito crítico ao longo desse período de guerra. Essa é a questão. Então, as contradições sociais explodem ao longo desse período. Não é à toa que o Lênin dizia, quando a guerra estourou, ele dizia, a guerra vai ser parteira de revoluções na Europa. De início, o Lênin, parecia que o Lênin ia quebrar a cara, porque todo mundo estava querendo entrar na guerra, inclusive partidos de esquerda na Europa, não, marxistas falam, não, a gente tem que entrar na guerra, vamos entrar na guerra, tem que entrar na guerra. E o Lênin falou, não, é uma guerra imperialista, é uma disputa de países imperialistas, os operários não têm nada a ver com essa guerra e tal. E ele achando que a guerra ia ser a parteira das revoluções na Europa. O que ele está querendo dizer com isso? A guerra vai destruir a Europa e aí é o momento da gente colocar a minhaquinha do comunismo na cabeça das pessoas. Isso é o que ele estava pensando. Só que, de início, todo mundo foi para a guerra, feliz da vida. Todo mundo com furor patriótico, vamos derrotar o inimigo. Então, parecia que a ideia do Lênin não tinha dado muito certo. Só que, ao longo de 1915, de 1916, a guerra se estendendo, o número de mortes, o horror da guerra, a fome, as pessoas com dificuldades de se organizar, o país virando de cabeça para baixo, aí chega 1917. Quando chega 1917, o primeiro ponto é, a gente vai falar aqui de revoluções de fevereiro e de outubro, mas, na verdade, elas não aconteceram em fevereiro e outubro, aconteceram em março e novembro, porque a Rússia seguiu o calendário juliano e não o nosso calendário gregoriano. Então, ele tem uma defasagem no número de dias. Então, a gente vai falar fevereiro e outubro, porque entrou para a história como fevereiro e outubro. Mas saibam que não foi em fevereiro e outubro, certo? As revoluções aconteceram em março e novembro, se a gente for, digamos, converter para o calendário gregoriano. O que vai acontecer é que, depois da revolução, aí os bolcheviques vão adotar o calendário gregoriano, mas até então não. Era o calendário juliano que os tisades adotavam, certo? Então, começa a haver uma série de deserções no campo de batalha, isso aqui é fundamental. As pessoas começam a desistir do campo de batalha, desertar e ir embora. e a situação social se agrava de forma sem precedentes na história. Os operários começam a fazer greve, os que ainda restavam nas fábricas. Há uma conjuntura absolutamente desfavorável para o que se há, até que ele... Eu coloquei aqui até errado, né? Eu coloquei... Onde que está? É, não, eu não coloquei que ele... É porque ele abdica, ele não foi deposto, ele abdicou do trono, é isso que aconteceu. Quando ele abdica do trono, aí que se forma o governo provisório, tá? Ele abdica do trono, e aí, essa é a consumação da Revolução de Fevereiro. Então, o ponto importante desse momento aqui é entender aquela concepção etapista da história que eu mencionei. Eu vou explicar agora. O que seria uma concepção etapista da história, não, da Revolução? Ela é meio que uma leitura distorcida dos textos de Marx, tá? Mas que vai ter muita força no movimento comunista internacional durante muito tempo em diversas vertentes, que é assim. Na verdade, não dá para a gente fazer a Revolução do zero. O país é... No caso da Rússia, principalmente, que era um país agrário e absolutista, a Revolução Socialista não vai sair do feudalismo para o socialismo. A gente tem que passar pela etapa do capitalismo. Então, tem que ter, primeiro, uma revolução democrático-burguesa para instituir o capitalismo na Rússia, e aí, depois, uma segunda etapa, que vai ser a Revolução Socialista de fato. Então, tem que ter duas etapas. Essa é a questão. quem é que era, digamos, ortodoxo e não abria mão dessa concepção etapista de revolução? Os mexeviques. Então, quando há a Revolução de Fevereiro, o czar abdica do trono, e aí, há um vácuo de poder na Rússia, e é feito um governo provisório cujo primeiro-ministro fazia parte da dinastia dos Romanov, mas quem vai ser a principal figura política desse governo provisório é o Kerensky, que era um líder dos socialistas revolucionários, ou seja, é feito meio que um governo provisório de coalizão com os socialistas revolucionários e com os cadetes, ou seja, com os liberais e com a esquerda, digamos assim, esquerda moderada, os socialistas revolucionários. Quando é feito esse processo, e aí é consumada a Revolução de Fevereiro, ali seria a etapa democrático-burguesa, então a gente acabou com o absolutismo, agora a gente tem que lutar para consolidar o capitalismo na Rússia e uma república liberal na Rússia, é isso que a gente tem que fazer na cabeça dos mexeviques. E os bolcheviques não, os bolcheviques pensavam diferente, liderados pelo Lênin, a hora é agora. O Lênin tinha sido exilado, só que o governo provisório tem um avanço em relação ao período anterior. Então o que ele faz? Ele dá anistia política, ele permite que os sovietes tenham liberdade de atuação, os sovietes vão ganhar cada vez mais força e o poder é transferido para a Duma. Então é como se fosse um governo provisório com o primeiro-ministro, quase que com o parlamentarismo, com a Duma, ou seja, o parlamento tendo a maior força política dentro desse sistema. Só que o que vai acontecer na realidade é que os sovietes vão ganhar cada vez mais força. Então o Lênin chega, sai do exílio, volta para a Rússia, assim que ele chega, ele lança as teses de abril. As teses de abril são, primeiro, a gente vai lutar pelo quê? Esse é o ponto fundamental. Chegamos aqui. Primeiro ponto, a gente tem que ter um programa político para a gente conseguir fazer com que o povo fique do nosso lado, porque a gente vai ser a vanguarda revolucionária. Então, primeiro ponto, pão, paz e terra. O que significa pão, paz e terra? A galera está passando fome por causa da guerra, então a galera precisa se alimentar, pão. Paz. Principal reivindicação da Rússia era vamos sair da Primeira Guerra Mundial porque ninguém aguenta mais a Primeira Guerra Mundial. Está todo mundo morrendo, está todo mundo se lascando, o país está de cabeça para baixo, ninguém aguenta mais essa guerra. E terra? Reforma agrária, distribuição de terra para os camponeses, lembrando que a esmaladora maioria da população da Rússia ficava no campo. Então, e isso era muito importante, o apoio político dos camponeses, dos mugiques, que eram os camponeses. Esse apoio político era fundamental, então a gente tem que ter uma reivindicação dentro do nosso programa político que faça com que eles fiquem do nosso lado, até porque os camponeses eles eram, digamos, uma base de apoio dos socialistas revolucionários, então eles apoiavam a principal liderança dos socialistas revolucionários, que vai ser a principal figura política do governo provisório, que é o Alexander Kerensky, que a cara dele está por aqui, que eu vou achar a cara dele já já, aquela. Também não ficou muito bonita essa imagem não, mas enfim, dá para ver a cara do cara. Esse é o Kerensky, que era, que tinha o apoio dos camponeses, dos socialistas revolucionários. Então, os bolcheviques queriam esse apoio para eles, então dentro das reivindicações dele está pão, paz e terra. Pão, paz e terra. Certo? Então, o Lenin chega com as teses de abril, pão, paz e terra e a consolidação dos sovietes, né? Quem é que tem que ser o órgão ou os órgãos de poder na Rússia? Não pode ser a Duma, porque a Duma é o parlamento, é o parlamento cheio de burguês, safado. O poder tem que ir para os sovietes, para a forma de organização original dos trabalhadores, dos operários. E aí começaram a pipocar vários sovietes ao longo da Rússia inteira. O principal soviete era o soviete de Petrogrado, de São Petersburgo. E aí, o Lenin vem com essas consígnias, digamos assim, todo o poder do soviete, pão, paz e terra, a luta pelo fim do governo provisório e estabelecimento de uma nova forma de poder. E aí, o que acontece? Aí que vai ter o racha. Aí que vai ter o racha. Aí é Bolchevique de um lado e Menshevique do outro. Os Bolcheviques não querem fazer a revolução para instituir o socialismo nesse momento. Eles querem cooperar com o governo provisório. Eles querem cooperar com o Kereski. Eles querem fazer avanços, melhorias ali, mantendo aquela ordem, instituir, consolidar o capitalismo. E o Lenin diz, não, é para já, a gente vai fazer a revolução agora. E aí os Bolcheviques vêm. Cada vez com mais força. Esse curto período, esse ano de 1917, que é um ano muito intenso na Rússia, que é um ano de transformações muito rápidas, acontecem várias coisas ao longo do tempo, principalmente nesse período de fevereiro a outubro de 1917, o que vai acontecer é, primeiro, os soviéticos ganhando cada vez mais força. Como os soviéticos estão ganhando cada vez mais força, vai acontecer na Rússia uma estrutura dual de poder. Esse é o ponto. Por quê? A legitimidade política era do Tsar. O Tsar caiu. Foi feito com o governo provisório. O governo provisório não tinha muita força política. Ele não tinha aquela autoridade política do Tsar. Então, ele não conseguiu se estabelecer. E uma das principais razões de ele não conseguir se estabelecer é que os soviéticos representavam uma força política alternativa. Então, as reivindicações dos soviéticos, as lutas, o que era debatido ali, era absorvido pela população, principalmente pelos operários, e também pela parte dos camponeses, como a fonte legítima de poder. A gente tem que lutar para consolidar os soviéticos. Então, ficou uma divisão. A Duma de um lado e os soviéticos do outro. Cada vez mais o poder dos soviéticos vai crescendo ao longo de 1917. E os bolcheviques vão ganhando cada vez mais poder dentro dos soviéticos. Vão conseguindo eleger mais delegados, vão conseguir ganhar cada vez mais força dentro dos soviéticos. Aí o Lenin lança todo o poder para os soviéticos. Vamos ganhar cada vez mais força. Aí o Lenin, de novo, falando para o povo. E aí, o Kerens, que era a figura política mais forte, ele era o ministro da guerra. A Rússia ainda estava na guerra em 1917. Em junho de 1917, ele tenta uma ofensiva final. só que os soldados já não obedeciam ele. Uma boa parte dos soldados já não obedeciam o governo provisório. Uma boa parte dos soldados estava desertando. Então, essa ofensiva em junho de 1917 é um fracasso total. Então, a partir de junho, o Kerensky, ele fica praticamente sem poder político dentro da Rússia. Então, ele vai perdendo força de forma gradativa ao longo desses meses. E os bolcheviques vão se tornando cada vez mais fortes. Por quê? Mesmo eles sendo uma vanguarda política e não sendo extremamente numerosos no conjunto da população, o que vai acontecer é que eles tinham a pauta política. Então, eles não te lembram que você falou, Isa, no início? Ah, mas isso afunila muito. Os caras têm só a vanguarda ali e eles não têm um monte de filiados. É, o partido bolchevique não era o que tinha o maior número de filiados. Porém, todavia, entretanto, ele tinha o discurso. Ele tinha as propostas que faziam o coração e a mente dos trabalhadores e dos camponeses ficarem felizes. É isso que a gente tem que lutar. Então, ao longo do ano de 1917, os bolcheviques vão ganhando cada vez mais força política e enraizamento dentro da população russa. E vão ganhando cada vez mais força. E aonde que está a estruturação política, digamos, concreta dos bolcheviques nos sovietes. Porque cada vez mais eles vão ganhando mais poder dentro dos sovietes, controlando os sovietes. Até que em setembro de 1917, o Leon Trotsky, vou botar aqui a carinha do Leon Trotsky, o nome desses caras é tudo mentira, tá, gente? O Lenin não se chama Lenin, o Trotsky não se chama Trotsky, é tudo pseudônimo. É Vladimir Lenin, o Trotsky, esqueci o nome do Trotsky, é que o Ivo deve saber. O Ivo, bota aí o nome do... Fala aí pra gente o nome do Trotsky, verdadeiro. Esqueci o nome do Trotsky. Mas enfim, Stalin também, não é Stalin? É tudo mentira, tá? É o nome que entrou pra história. Esse aí é o... É o Trotsky, tá? Ele toma... Ele passa a controlar o soviete de Petrogrado. Quando o Trotsky passa a controlar o soviete de Petrogrado, em setembro de 1917, aí estava tudo armado. Aí, amigo, aí vai acontecer. Então, assim, ainda tem esse momento dos marinheiros de Kronstadt, eu não consigo falar essa... Após o fracasso da tentativa de ação ofensiva do Kerensky na guerra, há uma revolta com os marinheiros de Kronstadt, que eu não consigo falar, mas essa revolta também aumenta o isolamento político do Kerensky, as derrotas no campo de batalha vão aumentando, a fome vai se alastrando e o poder dos sovietes cresce. E aí, o ato final é a Revolução de Outubro. Por quê? O que acontece, meus queridos? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. O que vocês estão falando? O Ivo botou o verdadeiro nome do Trotsky é isso aí que ele está falando. É Brownstein. Leon Davidsky Brownstein. Quando eu entrei na faculdade, eu só tinha barba aqui, né? Aí, com esse óculosinho e a barba só aqui, aí tinha um moleque que achava que eu era parecido com o Trotsky. Mas é tudo entregar da oposição, eu sou parecido com o Trotsky. estava tudo armado, estava tudo armado e aí só faltava o ato final. Aí que acontece em... Não, não, não. Tem uma... Tem outro... A Kronstadt de 1921 é a contra-revolução, o Rui. Em 1921 tem de novo, mas aí em 1921 é a contra-revolução, contra os bolcheviques. Vamos falar já, de novo. Peraí, calma. E aí tem o ato final, eles estavam preparados. Já vamos chegar lá em 1921, peraí. Tem o ato final em 1921, ainda não chegou. O ato final é em 1917 mesmo, outubro. Vamos lá. Em outubro tem a revolução de... de outubro, né? Obviamente. O Trotsky tinha tomado poder no... do Soviet de Petrogrado de São Petersburgo. E aí, o que acontece? O ato em si, aí que a gente tem que entrar nas discussões também. Por quê? Hoje em dia, tem a... Hoje em dia, não. Já há muito tempo, né? Porque isso é parte da Guerra Fria também. Tem a parte da historiografia que fala assim, não, isso não foi uma revolução, isso foi um golpe. Lembra? Aquela velha questão, ah, foi revolução ou foi golpe? Por quê? O ato da tomada de poder é... As vanguardas profissionais pegavam em arma. Tinha a galera armada no Soviet de Petrogrado. Está certo? Então, o ato da tomada de poder, da derrubada do Kerensky, evidentemente, é um ato armado, é uma tomada de poder armada, liderada pelo Trotsky e tal, pelo Lenin. Só que o processo revolucionário, dentro de um processo revolucionário, evidentemente que está... Como é que eu posso dizer? Vamos lá. Dentro do processo revolucionário, dentro de todo o processo da Revolução Russa, tem uma ruptura. Claro que tem uma ruptura. Uma tomada de poder. Só que a ruptura, a tomada de poder de 1964, por exemplo, dos militares no Brasil, não ensejou uma revolução social. Essa é a questão. foi simplesmente um golpe, porque foi simplesmente uma tomada de poder. Certo? O caso da Revolução, ela é muito mais ampla do que isso. Há um processo de transformação social. Uma ruptura com o velho e uma transformação que vai trazer o novo. A Revolução Russa, como eu falei para vocês no início da aula, ela muda toda a estrutura política, social, ela constrói uma modernidade alternativa, uma sociedade alternativa, diferente do capitalismo, onde a forma mercadoria não é o que regula a vida das pessoas. Então, ao longo do século XX, vai se estruturar, não só na União Soviética, mas em todos os outros países que vão seguir o exemplo e fazer revoluções sociais, um modelo alternativo de sociedade. Então, uma transformação profunda. mas é claro, é evidente que essa tomada de poder não foi uma tomada de poder democrática. Ah, vamos eleger aqui o Lênin para ser presidente. Não, ele tomou o poder na força. Derrubou o Kerensky e tomou o poder. Por quê? Havia uma série de insurgências nos campos, os soldados abandonando o fronte de batalha, os operários fazendo greve, a Rússia, ao longo de 1917, estava de cabeça para baixo e aí o comitê militar do Soviet, de Petrobras, toma o poder de 24 para 25 de outubro. Essa tomada de poder é a revolução de outubro. É, digamos, o desfecho, o desenlace final da revolução de outubro. Certo? Claro que não é o fim porque ainda tem muita água para rolar, né? Apesar da gente já estar com uma hora e 13, mas vamos lá. O negócio é o seguinte. Bom, para fins de Enem, o que acontece? O... 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 O Lênin toma... O Trotsky é o cara que faz a ação, certo? Mas o Trotsky era o... Ele não era a principal figura política. A principal figura política é o Lênin, certo? Ele vai disputar o poder para suceder o Lênin depois. Mas quem tinha a estatura política, quem era o teórico, quem era o prático, quem organizava, quem era o dono dos bolcheviques, dos partidos, era o Lênin. Então, fez-se a tomada de poder, vai se organizar o governo, a liderança desse governo, do comissariado para o povo, né? Sempre tem esses nomes engraçados, né? Esses nomes legais. Comissariado para o povo... Não, desculpa. Conselho de comissariado do povo, a liderança é o Lênin, certo? E aí, vamos lá, como já estamos com uma hora e quatorze, o que acontece? O Lênin, ele não é bobo nem nada, o que ele vai fazer? De cara, ele vai pegar aquelas três reivindicações, pão, paz e terra, e vai botar em prática, certo? Então, ele vai... Assim que toma o poder, logo na virada de 17 para 18, os bolcheviques vão assinar a paz com os alemães, que é uma paz humilhante, mas é uma reivindicação da população, que a gente já falou em... na aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, é o Tratado de Brecht e Litovsky, inclusive, quem assina é o Trotsky, mas, obviamente, a mando do Lênin, porque essa era uma reivindicação fundamental das populações russas. Então, mesmo perdendo um monte de territórios, que fazia parte dessa paz humilhante de Brecht e Litovsky, o Lênin falou, não, a gente está perdendo no papel, porque ele já achava que a Alemanha ia perder a guerra, então, depois a gente recupera a Ucrânia, a Bielorússia, depois a gente vai negociar lá e vai recuperar, certo? Vai fazer a reforma agrária, vai fazer a reforma agrária, depois, não nessa aula, mas quando a gente estiver falando sobre o estalinismo, a gente vai falar dessa questão da reforma agrária de forma mais detida, porque há uma mudança de uma simples reforma agrária para a coletivização das terras e transformar em fazendas do Estado, depois a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas. Mas, enfim, agora é importante entender que ele fez a reforma agrária, fez um processo de distribuição de alimentos, de confisco do Estado, isso também é um ponto que os críticos da Revolução Russa são muito contrários, porque ele vai pegar forçosamente os grãos dos senhores, dos pequenos e médios proprietários de terra, e vai distribuir para a população, para a população não passar fome, mas ele fez isso, obviamente, esforçado. Ou você me dá o alimento ou vai para o pau. Então, isso é um objeto de crítica, mas ele vai querendo atender as reivindicações das pessoas. E aí, o que acontece? Como quem tomou o poder foram os bolcheviques, todo mundo que estava insatisfeito com os bolcheviques vai se unir. Então, os mexeviques que não acreditavam que aquela era a hora da Revolução Socialista vão se aliar aos socialistas revolucionários que apoiavam o Kerensky, vão se aliar aos cadetes, aos liberais, que é, obviamente, contra a Revolução Socialista, e aí vão formar o Exército Branco, porque eles querem tirar os bolcheviques do poder. Esse Exército Branco vai ser ainda mais fortificado com o apoio estrangeiro. Aí que vai entrar a questão da contra-revolução. Ninguém na Europa queria ver uma Revolução Socialista. Eles morreram de medo disso. Então, os ingleses e os franceses que eram amigos do imperador, que faziam negócios com o governo provisório, eles vão ser totalmente contrários à Revolução Socialista tomada de poder dos bolcheviques. Então, vão ter muitos, um auxílio muito grande de tropas estrangeiras para o Exército Branco. Até porque, ao longo de 1918, a Guerra, a Primeira Guerra Mundial já vai se encaminhando para um desfecho. Então, eles vão conseguindo deslocar as tropas para compor o Exército Branco. E, de outro lado, o Exército Vermelho, que é o Exército dos Bolcheviques, que vai ser liderado por esse camarada aí mesmo, o Trotsky. E aí, na verdade, não dá nem para sentir o gostinho do poder. o Lenin, os bolcheviques vão ter que entrar numa guerra civil porque as forças contrárias, inclusive quem queria a volta da monarquia, a nobreza, vão se juntar nessa coalizão completamente heterogênea de liberais, de mencheviques, de socialistas revolucionários, de monarquistas contra os bolcheviques, contra o Exército Vermelho. E aí, se formam esses dois combatentes, Exército Vermelho contra Exército Branco. E aí se dá a Guerra Civil na Rússia de 18 a 1921, aí a carinha dos caras indo para a guerra. E essa guerra é uma guerra muito, muito, muito destrutiva, uma guerra que... É, ele não vai ser ministro da guerra, não. Ele vai ser o cara que vai ser o líder do Exército Vermelho. É isso que... Ah, mas o Lenin era o cara assim, era um general, um cara formado na arte da guerra? Não, mas ele vai... Ele vai lá e ele vai aprendendo assim na massa. Ele não era um cara das armas, não. Ele era o líder, vai ser o líder do Exército Vermelho. Certo? Ele que vai comandar as trompas. Ele que vai comandar as trompas. O que que acontece? A Guerra Civil, gente, é completamente... destrutiva para a sociedade russa. Já estava ruim, né? Só piora mais ainda. A indústria entra em colapso, o campo entra em colapso. Tanto é um colapso tão grande que tem que ser instituído uma coisinha chamada comunismo de guerra por parte dos bolchevins. O que que é o comunismo de guerra? Estatização de todos os setores da economia, controle central da economia e o confisco dos grãos. Mesma coisa, o que tinha de comida, o que sobrava de comida era confiscado pelo Estado e dividido igualitariamente entre a população russa, entre os combatentes, todo mundo igualzinho. Então, aí é uma meio que uma contradição, né? Porque no marxismo dizia que o comunismo vai ser o reino da abundância, o reino da liberdade e tal. E, na verdade, o comunismo de guerra, a primeira experiência de comunismo é feita na total escassez. Mas, evidentemente, que num contexto de guerra, num contexto de disputa, de guerra civil, né? Guerra civil, para quem não sabe, guerra civil é uma disputa no interior do próprio país, certo? Então, é completamente destrutivo, as pessoas passam fome, a Rússia, assim, desde que começou a primeira guerra mundial até o final da guerra civil é só tragédia, só problema, não queira ser um russo dessa época, assim, não é muito bom. Não era uma coisa muito... E aí, a galera indo para a guerra, aí, ó, pá, indo para a luta. É, a criação da internacional, depois eu falo em outras aulas, a gente vai falar mais sobre a criação da internacional, mas a internacional, basicamente, era o organismo para tentar... Por quê? O que acontece? A guerra civil é vencida pelos bolcheviques, pelo Exército Vermelho, então, eles conseguem consolidar o poder, até porque, ao longo da guerra civil, as populações dos outros países da Europa, até dos Estados Unidos, que mandaram tropas para fortalecer o Exército Branco, no interior de cada país, no interior da França, no interior da Inglaterra, no interior dos Estados Unidos, começaram a ter movimentações para falar assim, gente, a gente não aguenta mais guerra, deixa os caras para lá, deixa a Revolução Russa, a Revolução Russa vai ter apoio, solidariedade de operários desses países, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, então, meio que fica um clima, assim, sustentável, os caras, as tropas estrangeiras que reforçavam o Exército Branco vão se retirando, e aí, os bolcheviques conseguem vencer e consolidar a Revolução em 1921 com o país destruído, certo? É criada a Internacional ainda em 19 para tentar ser meio que um polo de reunião dos comunistas, dos revolucionários para tentar fazer, organizar lutas e tentar fazer revolução ao longo do mundo, ao redor do mundo, melhor dizendo, internacionalização da Revolução Socialista, como está escrito aqui. E aí, para encerrar, temos a NEP. Temos a NEP. O que é a NEP, meus queridos? O que é a NEP? A NEP é a nova política econômica. A sigla está em inglês, tá? Para ficar NEP, é New Economy Policy, como fala em inglês. O que acontece? Para resgatar a Rússia da profunda draga que ela estava, depois de sobreviver os bolcheviques, mas com a população passando fome e tal, vem essa linha política, essa concepção do Lênin, né? Vamos dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu sempre falo isso até. A NEP nada mais é do que uma abertura econômica. Vamos deixar entrar um pouquinho de capitalismo aqui na Rússia, porque a gente precisa se reestruturar, a gente precisa se recuperar economicamente. Quando a gente estiver mais estabilizado, a gente volta a fazer uma transformação, uma caminhada rumo ao comunismo que seria a etapa socialista, né? Então, de 1921 a 1928, há essa abertura econômica, possibilidade de investimentos estrangeiros na Rússia, a reforma agrária do campo, ela vai ser da pequena propriedade agrícola, ainda não são as fazendas coletivizadas do Stalin, por isso que é diferente a NEP para o stalinismo. Então, o camponês, ele pode vender, ele tem que dar uma parte da sua produção para o Estado, a outra parte ele pode vender no mercado. Então, assim, são concessões ao capitalismo, digamos assim, enquanto a Rússia está se recuperando ao longo desse período de 1921 a 1928. Inclusive, lá na frente, quando a gente for falar da perestroika, lá no fim da União Soviética, o Gorbachev, ele fazia muitas correlações dizendo que a perestroika era uma espécie de NEP, quando ele vai falar da perestroika. Isso significa que, desculpa, que a NEP, ela teve uma, digamos, uma aceitação muito grande e ficou no imaginário dos soviéticos, por isso que o Gorbachev vai mencionar ela quando estiver fazendo as reformas ali só capitalistas mesmo da perestroika e a gente vai estudar mais adiante. Então, a ideia da NEP era basicamente recuperar o país, desenvolver o país, fazer as pessoas pararem de passar fome, desenvolver a economia, desenvolver a indústria e tal, para conseguir voltar pelo menos ao patamar da indústria e da economia de 1913, que foi o último ano antes da Primeira Guerra Mundial, para a partir daí desenvolver o socialismo, certo? E em 1922 é de fato criada uma nova Constituição, aí sim estabelecida um novo governo e aí nasce a União Soviética, certo? A questão dos marinheiros de Kronstadt, em 1921 eles fazem uma revolta porque em 1921 ainda tinha muita muita insatisfação, os bolcheviques consolidaram o poder, mas as pessoas estavam passando fome, a vida estava muito ruim, então esses marinheiros fazem essa greve, mas era, digamos, uma greve para reivindicar as coisas à esquerda, só que essa greve é, essa greve, essa revolta dos marinheiros ela é esmagada pelos bolcheviques, é um momento de autoritarismo, digamos assim, dos bolcheviques que também é muito lembrado pelos críticos da Revolução Russa. E o Lênin, que é o cara que estava organizando tudo, que está controlando o país, em 1923 ele sofre um derrame, se eu não me engano, acho que é derrame, ele vai perdendo força até que vai ficando fraco, já não consegue mais governar a União Soviética e tal, a Rússia e tal, não, já era a União Soviética, e aí em janeiro de 1924 ele morre, e é assim que a gente encerra a nossa aula, por quê? quando o Lênin morre vai haver uma disputa pelo poder, o Lênin morreu e aí o nosso camarada Trotsky e o nosso camarada Stalin vão disputar o poder, eu não vou falar sobre essa questão, porque o grande debate que girava em torno deles é o debate do socialismo e um só país, fortalecer o socialismo na União Soviética, que era, digamos, o que defendia o Stalin e fazer a revolução permanente, a revolução mundial, porque a revolução russa, a União Soviética só conseguiria sobreviver se o comunismo, o socialismo se espalhasse pelo mundo inteiro, se ela ficasse isolada ela ia perder, essa era a tese do Trotsky e o Stalin dizia que tinha que se fortalecer o socialismo na União Soviética, consolidar a União Soviética e depois tentar fazer a revolução no resto do mundo. essa disputa está mais ou menos teoricamente o que vai ser o que vai definir quem é que vai suceder o Lenny, certo? Só que é mais complexo do que isso, como a gente já está com uma hora e 27, depois nas outras aulas eu retomo nesse tema, nesse ponto da disputa do Trotsky com o Stalin para seguir a partir daí. Por que, meus queridos? Agora, quem ficou até o final vai saber que a gente vai ter uma aula super especial na aula que vem. A aula que vem vai ser sobre a Revolução Mexicana. É uma aula sensacional que eu adoro. Acho que eu só dei essa aula uma vez. É um período que cai no Enem e que é muito esquecido pelos professores. Então, eu quero falar sobre a Revolução Mexicana porque a Revolução Mexicana ela é, na verdade, a primeira revolução social que tem no século XX. Então, a gente falou da Revolução Russo, mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo, vai voltar em 1910, aula que vem vamos falar da Revolução Mexicana. Fundamental. Quase ninguém, as pessoas sabem muito pouco sobre ela, mas já caiu a questão no Enem sobre ela, já caiu a questão na UERJ e é uma revolução muito maneira do Emiliano Zapata como protagonista. Então, a aula que vem é sobre a Revolução Mexicana. Depois a gente fala sobre a crise de 1929, sobre o nazifascismo, fala sobre o stalinismo, sobre o governo do Stalin, Segunda Guerra Mundial e assim vamos. Tá certo? Então, a aula que vem, não percam história do povo aí, muito boa essa aula, hein? Revolução Mexicana, certo? Dê o seu joinha nessa aula, dê o seu like, se inscreva nesse canal aí, maravilhoso, é isso, e vamos ver se a história do povo fica forte na mídia, né? Ela tá enfraquecida. Muito obrigado por acompanharem até aqui essa aulinha sem viés ideológico da Revolução Russa. Alguma questão? Alguém tem algum comentário? Ivo, Isa, mais alguém que está caladinho, mas queira comentar alguma coisa? Bom, o recado tá dado, né, gente? Então, aula que vem, não se esqueçam, ou nove da manhã ou onze, né? Acho que vai ser às nove. Mas mesmo que seja às nove, pô, não me deixa sozinho, não, vem na audiência, acompanha, fica aí, ó, que essa aula de Revolução Mexicana é muito boa. Muita gente sabe quase nada sobre a Revolução Mexicana, então é bom ter essa aula, né, pra gente aprender mais sobre a Revolução Mexicana. Então é isso, tá bom, gente? Valeu, beijos, Isa, tamo junto, Caio, sempre fortalecendo, brabo, é isso, tamo junto. Grande abraço, galera, até sexta-feira que vem. Beijos. ae, 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 ae,